Olá galera gamers, sejam bem-vindos ao canal do Curtos Jogos, eu sou Thiago Rezi e mais um OU PVP aqui de Frostmite jogando pela Aliança, de novo aqui na BG de Arati, eu gosto muito dessa BG e vamos ver o que vai dar essa partida aqui novamente, time Randoon, a gente tá com três ilas dessa vez, eles estão com dois, é uma pequena até vantagem para a gente, Arati é muito bom fazer com três ilas, para deixar um em cada base, em cada flag cuidando, eu não sei se esse time que vai funcionar bem, vamos lá, já vamos começar aqui da invisibilidade, o que que a gente tem aqui para pegar, a gente tem um Prist, vamos focar nesse Prist aqui, não vamos deixar ele fazer nada não, vamos lá, a gente ficou agarrado, mas é muito nego que tá aí por aqui, vamos pegar o Prist, outro Prist aqui já levamos um Fear aqui nas costas, já vem o Ladino pro meu lado, você não vai vir pegar aqui não rapaz, toma aqui, toma aqui, pega a geladeira na sua cara, toma, essa kill foi minha Ladino querendo vir aqui pra minha casa, você não vai pegar não, deixa eu pegar essa flag aqui, fazer um pouquinho de objetivo, já levou dano, já levou interrupt aqui, é, foi você que me deu interrupt aqui com esse dano né rapaz, vem cá, vem cá agora, agora você vai pagar caro por isso, você não vai embora não, toma uma Fireball, opa, outra kill pra mim, já tá bom, outro, caramba esse time tem quantos Prist aí, vem cá, já levamos um FII aqui, deixa eu deixa eu blocar, deixa eu blocar, não consegui blocar, eu acho que tô com um pouco de lag, é a segunda vez que eu tento blocar, hoje não consigo, não dá tempo, não levei interrupt no, pra não conseguir blocar, mas tá de boa começamos, começamos mais ou menos aqui, já morremos uma vez, mas tá valendo pelo menos a gente, quer dizer, a gente não pegou aquela flag, a gente só fez dois kills, morreu uma vez, já começamos, yeah e o nosso time até empatado aqui né, a gente, tecnicamente desse jeito aqui a gente até perderia, vamos deixa eu ver se o pessoal tá indo lá em cima pegar, só tem dois caboclos lá em cima, acho que já tá limpo lá ver se precisa fazer alguma coisa lá, ó, tem gente aqui ah, o que que é isso aqui, um guerreiro, tem um guerreiro e um druido aqui de Healer vamos pegar esse guerreiro, vamos pegar o Healer né esse cara aqui vai ficar curando aqui, ó, o Healer já vazou, já deixou o cara aqui na verdade não é a Healer aquilo não, não tem druido a Healer no time deles não, só é o Adon aqui que tá me falando merda, não tinha a Healer não, vamos pegar o guerreiro, toma, 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 guerreiro toma minhas bolas aí, toma, 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 essa aqui vai ser minha não, não foi minha ainda, demorou pra caramba pra minha nevasca chegar nele estranho pra caramba, tô achando essa parte da minha estranha aqui, é é, apesar de que eu tô gravando isso daqui na terça-feira, um pouco antes da Blizzard começar a manutenção, então se tiver acontecendo alguns bugs meio loucos aqui pode ser isso, normalmente quando ela tá prestes a desligar o servidor começa a dar uns lag, umas coisas meio estranhas aqui vamos ver, ó, aqui tá tudo de boa, vamos ver o que que a gente consegue brincar aqui a gente tá na frente por enquanto, já dá pra brincar né a flag aqui, o pessoal tá indo cá em BS vamos ajudar aqui, vamos ver o que que a gente consegue aqui, ó, já tem o Shadow Priest ali, sabe caramba, são quatro Shadow Priest no time deles é Shadow Priest pra caramba, maluco acho que a gente não se deu muito bem vindo por aqui não vamos ver se a gente consegue pegar o Shadow Priest aqui sem ele ver a gente, ó ele tá vendo a gente não, eu acho que não, né só dando Frost Bolt na cara dele aqui, ó, essa flag aqui, já pegaram é, tá todo mundo fugindo agora, esse Shadow Priest também é meio ruim de ficar brigando contra eles ó, outro ali, outro ali, vamos pegar ó, já volta aqui, ó, o Healer aqui, já vamos dar um pole forte opa, deixa eu pegar esse Shadow Priest que tá quase caindo toma, 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 ae, aqui ó, nossa já era, tchauzinho, Shadow Priest, já pegamos essa flag e já tá 4 a 1 agora não precisa nem se preocupar muito aqui com fazer objetivo só a gente brincar no PVP já pegou o que, 3 ou 4 kills, a gente pegou 4 tá em segundo aqui na BG, apesar de já ter morrido uma vez esperar a Monty liberar aqui meu pet também, volta aqui, ó, meu filho o que você tá fazendo aí? ele tá dando em alguém ali, hein deixa eu ver o que que tem ali acho que tem, ó, tem play aqui, ó o que que tem aqui? tem o Hunter aqui, vem cá, Hunter ele vai fugir, ó, opa, Shadow Priest aqui deixa eu pegar esse Shadow Priest aqui me dá esse escudo aí já, já tentou se esconder, mas não vai se esconder não se o Hunter focar em mim, eu tô lascado falei que isso ia acontecer, mas vamos dar um opa, vem cá, vem cá, meu filho deixa eu dar um, não tá indo não tá indo, deixa eu dar uma blocada aqui deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui a minha Spell tá com BID certo aqui não tava conseguindo dar Poliforme nele quando ele dando uma mexida nas minhas BIDs, ele não tava, opa, DK aqui, DK aqui vem cá, DK não sei por que não estava entrando no meu Poliforme aqui se você tava fora de Ranger ali, também pode ser isso também vem cá, DK, opa, DK tá macho aqui, DK não morre não, só vamos ficar só dando dano nele, vamos ficar só dando dano nele aqui, esperar cair opa, vem cá, DK, você não vai não você não vai cair pra cima de mim não, toma minhas bolas aí, toma minhas bolas já era, Paladino, eeeh, agora lascou tudo aqui agora chegou a galera toda, chegou a negada toda aqui eeeh, chegou todo mundo, já blocou, não deu jeito de muita gente, são 3 aqui em cima de mim Paladino aqui é Healer, Paladino é Healer não, não é Healer não, Healer é esse daqui esse aqui é Retrie mesmo, já vamos começar a pegar opa, deixa eu correr daqui e eu tô sozinho aqui, né, eu tô sozinho opa, eu tô sozinho, alguém me ajuda aqui, não tem o que fazer não tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho não vai dar pra fazer nada, morreu e deixaram sozinho aqui essa BIDs não tá muito bom pro meu lado não pegamos muitas kills, mas já morremos duas vezes ficamos sozinho muitas vezes aqui o grupo abandonou, gente mas vamos lá vamos lá, que a gente tá ganhando a partida, a gente tá com duas bases, a horda não tá com nenhuma, já pegaram o BS lá, vamos voltar lá pra ver o que a gente consegue pegar e vamos vingar essas duas mortes aqui vamos ver o que que tem aqui em cima, vamos ver se a galera tá vindo toda pra, não, não tem ninguém aqui também, né, vai dar muito certo vim aqui não, a gente tá aqui com um Ladino, Ladino não costuma dar muito suporte não, mas eu vou pegar essa flag aqui, mas eu sei que eu vou me dar mal, aposto que vai vir um Ladino aqui e me dar um sap aqui olha só, veio o Paladino na verdade errou, errou, é que Paladino zoado, era pra ele ter me dado a skill aqui, pra me interromper mas Paladino, desculpa, mas você já era já era já era, já era, já era, já era já era, toma, toma a minha você tá achando o que, ô Pala já pegamos a flag aqui não sei porque que o tio ali ficou meio puto eu tava pegando a flag o Paladino deu dano na pessoa errada, né, porque era pra ele ter me dado dano pra parar de pegar a flag, ó, tem um Hunter aqui, e o Hunter já tá quase já tá mais pra lá do que pra cá, toma Hunter, toma Hunter, a gente não pegou essa aqui, eu não mirei, ó, opa ah, você não morreu ainda não, rapaz você não morreu não, então toma, então toma toma, então toma ah, tô no CD, minhas skills aqui, toma você não vai embora não, toma toma, 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 toma se ninguém me curar aqui vai dar ruim vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim a gente pegou ele, mas ficou ficou na merda também, 8% de vida tamo na merda, tamo na merda parou de procar ali sim caramba, a gente tá com 3 ilas, mas ninguém curando aqui a gente ficou na merda, mas pegou aquele Shadow Priest lá sabe, eu vou, vamos meter uma invisibilidade aqui, pra encontrar um local seguro aqui, pra dar uma recuperada no HP aqui parece, aqui não tá muito de boa não vamos tentar ficar meio escondido aqui tem mais alguns segundos de invisibilidade ali, eu sei que aqui não é um bom lugar mas, caramba, eu não peguei eu comecei muito zoado nessa partida nem a comida eu tinha pego não tinha pego nada vamos ficar quieto aqui ver se nenhum ladinho do ídolo vai chegar invisível aqui pra acabar com a minha festa mas vamos recuperar o HP aqui enquanto a gente vê como é que tá o placar tamo em terceiro no geral o dano, o dano tá bem porco cara, o dano tá bem porco mesmo caramba é, o dano não tá muito legal não pelo menos a gente pegou algumas skills interessantes aí fizer um objetivo tamo, tamo colaborando bem com o time vamos ver se aqui em BF, BF como é que tá aqui acho que a Horda desistiu já vai acabar a partida faltam 2 minutos pra partida a gente vencer se continuar tudo do jeito que tá nossas bases tá tudo dominadas aqui o pessoal tá indo lá em baixo, vou ajudar a proteger lá com uma medida de desespero a Horda tá indo lá tentar pegar a nossa flag mas não vai dar não gente, não vai dar não vamos lá pegar aquilo lá o que que a gente tem lá tá ruim de dar aquele target lá tô ruim nos cliques hoje pega, pega, cara, esquece chegar mais perto eu pego o target ali mas deve ser um Shadow Preach um do Shadow Preach aqui por sinal já saiu é Shadow Preach aquilo lá pretão assim é Shadow Preach já sumiu na... vem cá Shadow Preach você é meu meu filho toma, toma, toma geladeira toma geladeira e a kill é minha a kill é minha caramba, ae a kill é minha mais uma kill nós morremos bastante nessa partida que hoje morreu o que? duas ou três vezes? morreu duas vezes mas pelo menos já pegou sete kills ali na partida não tá... não tá ruim também não ó, a horda pegou lá em cima vamos dar um pulo lá como é que tem gente? cara, só tem um Ladino lá em cima também não sei se vai... acho que não vai prestar não esperar chegar um cara de gente lá pra poder pegar apesar de que a gente nem precisaria ir lá pegar faltam dois minutos e pouco pra terminar a partida tem um Bezek ali tá... todo mundo sozinho aqui acho que eu vou pegar esse Bezek aqui e vou pra onde? ó aqui é nosso mas tem muita gente mas é nosso já nem sei se vale a pena pegar esse Bezek aqui agora não não tá vindo ninguém pra cá vou deixar aquele Bezek ali pra quem? se alguém chegar aqui pra atacar infelizmente o time agora tá meio conformado né porque ninguém tá querendo ir atacar nada era pra atacar lá em cima mas ó, a galera tá subindo lá não a galera tá lá embaixo na verdade na base da horda vamos pegar esse... eu vou deixar... um vou ser ruim não ah não agora tá atacando meu amigo lá vou pegar o Bezek aqui e vou lá pego o Bezek eu fiquei travado aqui sai daqui sai da casinha tão pegando ali é o Ladino ali tá contra um guerreiro lá vão lá dar uma ajuda ou... pô... esse também foi embora vamos atrás desse guerreiro aqui a gente não vai conseguir chegar nele não ah, a treta tá rolando lá embaixo a gente tá aqui dando bobeira e a treta toda correndo lá vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa mas a partida já vai... não, tá aqui não tem dois minutos aqui pra acabar o Ladino o Ladino, o guerreiro parou ali vai ficar paradinho aí mesmo? então toma então toma, meu filho então toma 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 deu lag aí parou foi tomar um café o que é isso? toma toma ah, você vai me dar um rariz aqui? não vai não vai não, meu filho eita eita deu uns lags aqui não consegui castar você tá achando o que, rapaz? toma 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 pega a geladeira aí na sua cara toma já era já era tchau tchauzinho suave não deu nem pra suar aqui eu acho que também quando você vai brigar com todos os CDs liberados né é uma maravilha vai só brincando com o cara baixa a vila depois joga nevasca joga tudo na cara dele e mora mais uma kill a gente já pegou já ficamos com oito kills aqui nessa partida ó um Ladino aqui Ladino vai encar Ladino dá essa kill aí também que aí pra fazer nove fazer nove seria interessante né ah, não consegui pegar pegaram antes de mim ó, o Shadow Priest lá tem outro aqui também vamos pegar esse Shadow Priest aqui primeiro tem outro ali, ó só previsão aqui com o Shadow Priest usou já CD defensivo lá mas vamos lá vamos pegar ele vamos pegar ele toma mais um nove kill já um healer aqui ó, o healer o que que esse cara veio fazer aqui gente você se cura mas não é imortal não rapaz outro Shadow Priest você sai fora esse Shadow Priest aqui porque deixa eu dar uma blocadinha aqui de leve pra recuperar a HP que chegou muita gente e pensar o que eu vou fazer ó, tem um Shadow Priest aqui tem um um Priest healer aqui mais vantagem a gente pegar esse Shadow Priest aqui primeiro porque o o healer tá tá andando em volta da casa e não vai conseguir ficar curando ninguém ó, o ladinho no ladinho a gente pega rapidinho dá um brush na cara dele não vai ter como não vai ter como o healer curar ele ó ó, a gente já senta opa o que que foi isso deu lag deu lag ó, ó o Hunter aqui ó, o Hunter aqui é Hunter agora você tá macho né que eu não posso fazer nada aqui já acabou a partida a gente acabou ficando aqui com fez 9 kills morreu 2 vezes infelizmente passou por 42 abates dano que eu acho que não ficou muito é, o dano ficou bem pouco na verdade né eu não sei porque que o dano ficou muito bom mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aí do da partida de hoje não esquece aí de avaliar dá seu comentário tudo isso vai ajudar bastante eu vejo vocês na próxima e fui